Música Até agosto o governo federal entregou 130 mil cisternas de vários modelos para ajudar na produção de agricultores de baixa renda do semiárido. As cisternas armazenam água no período da chuva e tem capacidade entre 52 mil e 500 mil litros. Elas permitem aos pequenos produtores cultivar alimentos e criar animais mesmo no período da seca. Já as cisternas para consumo humano, construídas desde 2003, beneficiaram 1 milhão e 200 mil famílias. Cada reservatório desse tipo tem capacidade de guardar até 16 mil litros e atender famílias com até 5 pessoas por um período de estiagem de 8 meses. De Brasília, Luana Karen. Música Música